E se eu te disser que as profecias finais estão se cumprindo, estão acontecendo nos nossos dias? Quem me acompanha aqui no canal sabe que há muito tempo eu falo sobre esse tema e eu sempre digo que, olha, eu acredito que a nossa geração é a geração que vai presenciar a volta do Senhor. É a geração do fim. E estamos vendo a nova geração de Noé atuando aí no mundo. Então, para mim, eu sempre falo para vocês de sinais no céu, na terra, em tudo quanto é lugar, né? Mas, para mim, o maior sinal é quanto ao comportamento da sociedade. Isso daí a gente tem que sempre estar atento. E se hoje você observar, a palavra se cumpre todos os dias na sociedade. Mas também devemos olhar as autoridades, os governos, os poderes, porque eles pavimentarão o caminho para outras coisas que ocorrerão, que estarão dentro do processo profético. Agora o Papa Francisco está fazendo uma viagem pelo Sudeste Asiático. E o que ele está fazendo? Assinando muitos acordos. A aproximação dos cristãos e muçulmanos. Isso mesmo, através da Igreja Católica. Protestantes também estão junto ali com seus representantes. Mas o que eu vou falar aqui é feito por líderes. Não quer dizer, não estou dizendo que todo mundo que compõe a Igreja Católica, os protestantes, os muçulmanos, que concordam com os acordos que estão sendo feitos. Mas eu quero que você entenda que isso é parte deste processo do fim. E que o Papa Francisco veio com uma missão específica. E ele vem cumprindo dia após dia. Ele já está no final de sua missão. Quando o Papa Francisco deixar o cargo, aí, meu amigo, comece a contagem de tempo. E isso está muito, muito próximo. Dê um like, se inscreva no canal. Peço a você que compartilhe esse vídeo. Manda lá nos grupos das igrejas. Isso é muito importante. Combinado? Vamos lá para a nossa tela, como eu sempre gosto de mostrar para vocês. Bem, profecias finais se cumprindo. Foi assim que eu coloquei a minha chamada, porque é o que eu acredito e eu concordo aqui com o nosso site. É um site que eu sempre trago aqui para vocês, que é o Israel 365 News. Bem, Papa visita a maior nação muçulmana. Assinando, olha só, a Aliança Esaú-Ismael, que é o que eles chamam, né? Do fim dos dias. Bom, veja só, desde que o Papa Francisco veio, nós vemos esse confronto de ideologias dentro da Igreja Católica e que remete também ao que está acontecendo no mundo. Basicamente, conservadores versus o que eles se autodenominam progressistas, né? Que seria, então, direita contra esquerda. Bem, dentro da Igreja Católica também aconteceu isso e vem acontecendo. Tanto é que o arcebispo Vigano, que era um dos grandes combatentes aí, né? Contra muitas das atitudes que o Papa Francisco vem tomando dentro da Igreja, ele foi removido, né? Acabou para ele, não é mais arcebispo, né? Como que dizem, acho que é excomungado, né? Ele fez todo um processo lá contra ele, fizeram, né? Contra ele e o Papa Francisco mandou ele embora. Por quê? Porque ele vem querendo manter e voltar aos princípios, né? Aos primórdios da Igreja, né? E hoje existe um movimento que não quer isso. O Bento XVI, que era o Papa conservador, teve todo um movimento lá que tornou o papado dele impossível. Foi por isso que ele renunciou, né? E aí veio Francisco, que era escolhido a dedo. E veio cumprindo cada passo aí profético, tá? Vamos ler aqui a matéria, então, e vamos entender. O Papa Francisco embarcou em uma excursão de 12 dias por 4 nações do Sudeste Asiático e Oceania, começando sua turnê com uma visita a Jakarta, na Indonésia, lar da maior população muçulmana do mundo. Em Jakarta, o Papa encontrou-se com o grande imã da Indonésia, o Nasaruddin Umar, na entrada do Túnel da Amizade. Então, olha só, Túnel da Amizade. Então, já fala, olha, vamos juntar, né? Vamos ser amigos, acabar com essas brigaiadas, né? Por causa de religião e tal. Então, ou seja, se tornando um corpo, né? Um corpo. Que liga a mesquita Esticlau, eu não sei se é Esticlau ou Esticlau, a visita à vizinha catedral católica, Nossa Senhora da Assunção. Então, o Túnel da Amizade liga a mesquita à igreja católica, né? Estavam presentes representantes das seis religiões que são oficialmente reconhecidas na Indonésia. Então, olha só, ali os cabeças, né, são o pessoal do Islã e o pessoal do Cristianismo. Mas aí, o que tem mais, ó? Então, quais eram que estavam lá? Islamismo, Budismo, Confuncionismo, Hinduísmo, Catolicismo e Protestantismo. Todos juntos em um só pensamento. O Papa Católico e o Irmã Muçulmano comprometeram-se a trabalhar juntos para combater a violência de inspiração religiosa e proteger o planeta. Eles emitiram um apelo conjunto para a amizade interreligiosa e causa comum no coração da visita de Francisco à Indonésia. O Papa Francisco recebeu um beijo na cabeça do Irmã, né? Enquanto beijava sua mão em resposta. O governo indonésio afirma que o túnel é um sinal tangível de seu compromisso com a liberdade religiosa, que está consagrado na Constituição. No entanto, a sociedade indonésia tem sido desafiada por repetidos casos de discriminação contra as minorias religiosas, né? Então, por isso também esse movimento na Indonésia. Em 2021, também aconteceram algumas coisas por lá, né? Contra os cristãos. Então, isso também eles estão lutando para acabar com isso, né? Veja, então, esses acordos tem muita coisa boa, né? Por exemplo, esses diálogos para fazer com que pare com essa brigaiada, né? Por causa de religião, né? Cada um tem o direito aí de ter a sua religião, seja qual for, né? Lá no final a gente vai ver quem está certo. Vamos ver. Então, cada qual que escolha aí a sua religião, onde se sente bem e etc. E tem gente que não tolera isso, né? Quer discutir, quer brigar ou até mesmo partir para coisas piores, né? Muito piores, como vem acontecendo já há um bom tempo aí. Bem, então, tem as suas partes boas desse grande diálogo. Mas o que nós estamos analisando aqui é a profundidade profética. Porque isto já era... Eu lembro de criança, por exemplo, ver pastores pregando na igreja, falando sobre o tempo futuro, aonde teria justamente esse diálogo e teria essa questão interreligiosa e todos atuando como um só, como se fosse, entre aspas, uma nova religião. Eis o surgimento, então. Vocês estão entendendo? Bom, mas tem algo ainda mais profundo aí que eu gostei muito da explicação de um rabino aqui. Preste atenção. O Papa comentou que o túnel simbolizava que diferentes tradições religiosas têm um papel a desempenhar para ajudar todos a passar pelos túneis da vida com os olhos voltados para a luz. Encorajou os indonésios de todas as tradições religiosas a caminharem em busca de Deus e contribuírem para a construção de sociedades abertas, fundadas no respeito recíproco e no amor mútuo, capazes de se proteger contra a rigidez, fundamentalismo e o extremismo, que são sempre perigosos e nunca justificáveis. Palavras dele, né? E segue ainda aqui, encorajo-vos a continuar por este caminho para que todos nós, todos nós juntos, cada um cultivando a sua própria espiritualidade e praticando sua religião, possamos caminhar em busca de Deus e contribuir para a construção de sociedades abertas. Então, palavras dele. Bem, agora fica muito mais interessante. O Papa Francisco expandiu sua agenda de solidificar uma relação entre a Igreja Católica e o Islã, iniciando a declaração Stiklau, assinada por Francisco Iumar, em uma cerimônia formal na tenda no Complexo da Mesquita. Os outros representantes religiosos no encontro coassinaram, mas foram listados pelos organizadores como tendo acompanhado. Então, ou seja, teve um acordo que foi assinado ali, né? Um acordo assinado entre o Papa e o Iman, lá da Indonésia, para ter essa integração, para ter essa paz, para caminhar juntos, né? Durante uma visita de 2019 ao Golfo, Francisco Iumar Al-Azhar, por aqui a sede de mil anos de aprendizado sunita, aprendizado sunita, lançaram um movimento Human Fraternity, né? Fraternidade Humana, pedindo maiores esforços aos cristãos muçulmanos para promover a paz em todo o mundo. Mais recentemente, Francisco viajou para Najaf, no Iraque, em 2021, para visitar o principal clérigo xiita, que transmitiu uma mensagem de coexistência pacífica. Calma, não sai do vídeo ainda não. Olha só agora. Desde a ascensão do papado em 2013, o Papa Francisco, né? Ele tem trabalhado abertamente para unir Esaú e Ismael. Esaú, cristãos, Ismael, muçulmanos. Então, vamos unir. Melhorando as relações entre cristãos e muçulmanos. Esta aliança, né, ela, o povo de Israel vê assim com um certo, opa, o que está acontecendo, né? Bom, em 2019, o rei do Marrocos, né, também o Papa Francisco, eles assinaram uma declaração sobre Jerusalém, referindo-se à capital de Israel como Al-Quds Asharif, o nome árabe para Jerusalém, minimizando a relação distintiva entre Jerusalém e o povo judeu. Então, olha aonde já vai se aprofundando esses acordos que o Papa vai assinando, entendeu? Então, já, Jerusalém, na verdade, não é esse nome, é outro nome aqui e, de repente, ó, não pertence a vocês, né? Então, Israel está olhando esses acordos com estranheza, mas entendendo o processo profético que está acontecendo. Então, o que Jesus disse? Yeshua nos falou o quê? Olhai para a figueira, olhe para a figueira, olhe para Israel. O acordo apelou a que Israel se tornasse um patrimônio comum da humanidade e especialmente para os seguidores das três religiões monoteístas, como lugar de encontro e como símbolo de coexistência pacífica, onde o respeito mútuo e o diálogo podem ser cultivados. Com isso, ao meu entender e do povo lá, a questão da soberania de Israel, a questão de Jerusalém pertencer a Israel vai caindo por terra, entendeu? De acordo com o Rabino Yeriel Witzman, esta aliança de cristãos e muçulmanos foi prevista há centenas de anos e é um sinal do fim dos tempos. Eu falo sempre para vocês, gente. Olha, pode ser cristão, pode ser muçulmano, pode ser judeu. Numa coisa, existe um grande entendimento. Nós estamos vendo os últimos atos desse mundo. Essa é a verdade. Os atos finais. De acordo com o Rabino Witzman, a última etapa no processo está do mundo para o tempo do fim será caracterizada por essa aliança entre Ismael e Esav. Uma aliança destinada a depois com esses líderes no fim, segundo os judeus, que eles estarão juntos de um lado e Israel estará do outro. Será que você me entende? Bem, a antiga conexão bíblica entre Esaú e Ismael é claramente declarada em Gênesis. Ismael tornou-se sogro de Esolotes, quando Esaú casou-se com a filha dos Ismaelitas. O Rabino concluiu, no início da história, Ismael e Esav forjaram um vínculo através do casamento. Então, se vincularam através de um casamento, como eu falei agora para vocês. E assim será no fim dos dias. Olha, gente, estou arrepiado com esses acordos agora sendo assinados. A aliança entre eles trará a história ao seu ponto culminante, na redenção final. Então, o que nós estamos vendo agora? A aliança final. É isso que está acontecendo hoje, meus queridos amigos. Essa é a realidade. Estejamos, então, preparados aí, porque cada coisa está se cumprindo. O processo das profecias está aí, a todo vapor. sejamos cada vez mais apegados ao senhor. Bem, no primeiro link na descrição ou no QR Code na outra tela, está vendo esse QR Code aqui, esse aqui? Se você escanear ele ou clicar no primeiro link na descrição, o que vai acontecer? Você vai direto para o meu WhatsApp. Renato, o que eu vou fazer lá? Bom, você vai me perguntar como é que eu fiz, por exemplo, para ganhar em dólar através da internet, no celular ou no computador. Renato, como você fez isso? Gente, eu viajei 17 países, eu e a Simone, minha esposa, viajamos 17 países em um ano e continuamos exercendo a nossa função. Como? Pela internet. E hoje, eu tenho todo esse caminho que eu quero te ensinar, facilitando a sua vida, tá certo? Então, você clicando no link, vai lá no meu WhatsApp que eu já vou começar a te ensinar. Eu adquiri a liberdade financeira e a liberdade geográfica, podendo estar onde eu quiser e continuar trabalhando. Gente, com duas horinhas por dia, você vai colocar dólares no seu bolso, reais no seu bolso. Eu vou te ensinar como que você vai fazer isso. Combinado? tudo bem. Então, clica no primeiro link na descrição ou escaneia o QR Code, vai lá no WhatsApp, fala, Renato, vim aqui e agora me fala aí. Combinado? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.